Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, estou hoje mais um dia aqui, mano, estou hoje no Block Farm, estou com o xaropinho aí, não, oi xaropinho! Opa! E mano, o seguinte, mano, estou hoje aqui, mano, no Block Farm, esse vídeo era pra eu ter trazido há muito tempo pra vocês, mas eu fiquei com receio aqui de trazer, beleza? Porque tinha gente que falava que era scan, não era scan, não era scan, não era scan, não era scan, e eu nunca tinha conseguido gravar minhas retiradas, porque eu sempre estava retirando de madrugada e eu esquecia de gravar. Mas então, mano, o seguinte, Block Farm é scan? Não, cara, não, até o momento não. Lembrando, esse vídeo aqui e qualquer vídeo desse canal aqui que vai se focar em NFC não são dicas de investimento, beleza? Eu vou falar pra vocês do que eu estou investindo, se eu estou ganhando, se eu estou perdendo aqui, vou dar minha dica pra vocês aí do que eu estou fazendo. E caso vocês queiram seguir aí, o seguir, vocês pensam aí, calculam. Caso vocês queiram entrar, vocês vão ter por conta própria, mas não é uma dica de investimento, lembrando pra vocês, beleza? Eu não sou formado, não tenho nada pra dar dica de investimento, então eu estou falando pra vocês o que eu estou fazendo, onde eu estou investindo meu dinheiro e quem quiser vir junto, pensa bem. Seguinte, mano, eu entrei no Block Farm com duas contas, beleza? Uma conta eu entrei já desde o começo e a outra conta eu entrei mais recente, cara. E eu tenho, na primeira conta que eu entrei nesse jogo, eu gastei exatamente 30 reais. Eu entrei quando a moeda está por 80 centavos, beleza? E você precisa de quantas moedas pra entrar, cara? Com cinco você já consegue entrar, mas eu recomendo você entrar ali de oito a dez, né, Xaropim? Fazer um carmiteiro? Não, dezessete, aí você faz o Farm Fu, Cristal, BLC de duas gemas... Ah, mas aí é o Farm Fu, eu acho que dezessete nesse momento ele é... ele fica pesado, cara. Por que, guys? Esse preço aí está difícil. Porque é o seguinte, guys, o BFC nesse momento ele está custando 14 reais, ele deu uma queda ainda. Quando eu entrei, ele estava custando... cadê? Aqui nem vou mostrar no gráfico, cadê? Ué, nem está mostrando o gráfico dele total, por que será? Foi cinco, foi cinco, era 80 dólares. É verdade, era... era 30 reais, né? Foi cinco, eu entrei quando cinco moedas era um dólar, verdade. Eu entrei e ele era cinco reais, um dolinho, tá? É que eu vendo em dólar, cara, eu sou mais acostumado. Cinco reais eu entrei mais ou menos aqui, ó. Bem no comecinho aqui, mais ou menos aqui. Eu entrei aqui, na verdade, ó, aqui. Aí ele deu uma subida, deu umas quedas. E, manos, eu gastei, pra mim entrar, eu gastei sete moedas, se eu não me engano. Vamos ver aqui, aqui eu consigo ver. Não, não é nessa conta, calma aí, é nessa conta aqui. Eu gastei, se eu não me engano, sete moedas pra mim entrar aqui. Ah, isso daqui deu erro, ó. Aqui, ó, por chá gemas. Eu entrei com cinco moedas e depois eu coloquei mais cinco. Dez moedas ao todo que eu coloquei aqui. E eu consegui fazer a minha farm completa aqui na... Não comprei, né, NFT não comprei nada porque eu achei bem caro, tá ligado? Eu já não entrei tão no começo. Mas, cara, sinceramente, eu tive um profit muito bom. Eu ainda aqui, ó, essa semana eu ainda não fiz a farm food. Eu dei uma retirada, vai sair essa minha planta amanhã, né? Aí que eu vou completar minha farm food de novo. Por quê? Porque eu achei que a moeda ia dar uma queda gigantesca. Realmente deu. Então eu aproveitei pra tirar um dinheiro pra reinvestir e talvez criar mais contas. Porque não tem limite de contas aqui no BlockCard, tá? Até o momento eles falaram que você pode ter contas, se contas quiser. Só não pode ser robô, tá ligado? Tem que fazer manual as contas. E tem a ilha aqui. Você pega a ilha gratuita, né, cara? A ilha Knight aqui. Eu vou tentar trazer um vídeo montando a próxima ilha pra vocês aí. Minha próxima conta pra vocês, beleza? E eu vou entrar na próxima conta novamente com sete moedinhas. Tá? Mais do que o suficiente. Sete moedinhas você consegue estar comprando aqui. Um pote, né, cara? Uma cristal aqui. Já vai dar 380. E mais a água aqui que vai dar 430. Ainda acho que você vai comprar mais um pote que vai dar 480. 580. É, eu acho que vai dar mais ou menos isso, né, xaropinho? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o recomendado sempre é entrar com 8, ó. É, tem que ser 8. Tem que ser 8 pra dar. 8 a 9 BFC, cara, é pra você começar com uma farm boa, tá ligado? Uma farm boa. Mas se você quiser começar... Cara, se você quer começar devagar, quer entrar devagar, faz o seguinte, mano. Compra aqui, ó. Compra 5. 5 você vai fazer o quê? 5 você vai comprar uma pote. 5 que vai ser 350. Uma pote, 50. Você vai comprar uma água. Aqui vai dar... Cadê a água? 100. Você vai comprar aqui uma... Uma bela, né, que vai dar 300. 300 aqui. E mais uma... Um negócio aqui de spray, né? 320. Pronto. Só vai 30 aí. Com 5 já dá pra você entrar. Na hora que sair na semana aqui. Depois de uma semana, aí, 144 horas... Não sei se é uma semana exatamente. Mas depois de 144 horas, você vai conseguir já pegar o 850. Mais 30 por segundo. Vai ter 880. E você já vai montando, montando, entendeu? Então, atualmente, pra entrar no jogo, no mínimo, que você vai ter que gastar é esse daqui. É o mínimo do mínimo. Que é 70 reais, beleza? Dá pra entrar com menos? Dá. Só que aí vai ser bem menos, tá ligado? Vai ser bem mais demorado. Dá pra você entrar... O mínimo é 1. Se você entrar aqui com... Cara, se você entrar aqui com 3, que dá 210. Dá pra entrar com 3. Dá pra entrar com 3. Só que aí vai ser bem mais demorado pra você fazer sua farm. 3 vai dar 40 reais aí. Foi menos ainda... É mais ainda do que eu entrei pra fazer a farm. Foi mais ainda. Aí você vai conseguir comprar aqui uma Jimmy. Uma... Um pote. E... A água, né, cara? Praticamente aí vai dar 150, 200, 220 aqui. É. Vai ficar... Mano, vai ficar apertado. Vai ficar apertado. Não sei nem se... Não sei nem se vai, cara. 100, 200... É. Eu acho que, cara, sinceramente... Chorapim, não tá usando, né, o spray, tá? Não. Não, não tá. Então, guys, o spray, por enquanto, não tá sendo exatamente necessário, tá? O spray não tá usando. Então, sim, dá pra entrar assim com 3. Dá pra entrar com 3, porque não vai precisar do spray por enquanto. E sobra 10... 10 gemas aqui. E eu recomendo, se for entrar, tenta entrar com pelo menos 5. Beleza? Se for entrar, tenta entrar com pelo menos 5. Já vai dar uma compensação boa pra você. Vamos lá. Quantos que eu já saquei, velho? Como funciona o saco nesse jogo aqui? Você tem aqui as coins. Vou dar um exemplo pra você. Nessa outra conta aqui, acho que eu já gastei. Deixa eu ver. Cadê... Farm. Ó, eu tenho aqui 490 gemas, certo? Como funciona? Eu quero sacar. Eu quero sacar. Aí, como que eu vou fazer? Ó, acabou de liberar a minha plantinha aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Aí, como eu faço, pessoal? Como eu faço? Vou explicar pra vocês. Por semana, dá pra pegar quase todas. Menos essa daqui, que é um pouquinho mais de uma semana. E eu pego... Recolho todas. Replanto, beleza? Vou comprar aqui. Eu vou replantar. Compro um pote pequeno, que não compensa comprar pote grande. Não tem muito sentido. Vamos ver aqui. Compro um pote pequeno. Eu compro novamente, que foi a bela que acabou, né? Comprei a bela. Esperar aqui, às vezes demora, tá, pessoal? É bom esperar aí, eles falam que vão ficar dando F5. Vamos ver aqui. Vou replantar ela. Bem simples, mano. E diferente do PVU, esse jogo aqui, pessoal. Diferente do PVU, eu não preciso, mano, ficar, tipo... Como que eu posso falar? Entrando todo dia, cara. Só entra no dia de recolher, mano. É tudo automático. Água automática é muito bom, cara. É muito bom pra quem não tem tempo. Aí, eu plantei. Vou dizer que eu plantei tudo aqui, ó. Sobrou mil gemas. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Exchange. Beleza? Eu venho aqui em Exchange. Não, Exchange não. Eu venho aqui, ó. Em Exchange. Ah, tá em manutenção. Acabou de entrar em manutenção, mano. Ó que azar. É a hora que a gente foi gravar. Mas eu venho aqui em Exchange e eu peço o saque, beleza? Aí, muita gente vai falar. Ah, não veio. Não veio a gema pra mim. Não vem. Como funciona, guys? Toda... Ó, você tem que pedir esse saque aí. Eu recomendo a vocês pedir até domingo, 9 horas. Sempre pede até domingo, 9 horas. Porque segunda-feira de manhã ou segunda-feira tarde, esse saque já vai estar liberado pra você. Pra você receber, você vem gemas igual esse aqui, ó. E ele vai ter aqui, ó. Ele vai criar as suas transações, beleza? Isso daqui foi o depósito errado que deu. Isso daqui, ó. Pode ver, ó. Por charge gemas. Isso daqui foi o que eu comprei. Aqui dessa conta aqui eu não saquei ainda. Vamos ver aqui na conta principal que eu vou mostrar pra vocês, ó. Por charge gemas, beleza? Então, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu depositei ao todo 10 gemas aqui. Essa daqui eu gastei 30 reais. Beleza? 30 reais. E essa daqui eu já gastei um pouco mais. Eu gastei em 50. Então eu gastei pra entrar no Block Farm nessa conta aqui até hoje. 80 reais foi tudo que eu gastei. 80 reais. Beleza? Eu saquei... Foi gasto, né? Gasto. Eu saquei... Eu tenho que pegar a planilha depois lá pra ficar até mais fácil. Ó, eu saquei... Uma gema pra testar. Pra ver se não era scan. Saquei duas depois. Não era scan, beleza? Eu saquei três. Aí eu saquei depois... Essas daqui quando eu saquei, tava um dólar, beleza? Um dólar cada um. Então deu três dólar aqui e sacados. Três dólares e sacados. Aí eu saquei também... Depois 15 aqui, ó. Nesse daqui a moeda tava 1.9, se eu não me engano. Tava 1.6. 1.6, beleza? 15. Vamos ver aqui. 15 vezes 1.6 dólar. Tá aqui mais 24 dólar. Só aqui, guys. Já pagou meu ROI. Tá ligado? Já pagou meu ROI já. Tipo, na segunda... Primeira semana eu me pagou meu ROI. Aqui, depois já na próxima... Já foi na... Dia 6 ou dia 12 aqui. Eu já saquei mais 21 moeda. Tá ligado? E aqui a moeda já tava... Cara, aqui eu não lembro, velho. Foi dia 10 ou 12, certo? Vamos ver aqui. 12 do 10. Foi provavelmente aqui que eu saquei. Ó, 8 reais. 8 reais. 8 reais. Dólar e 100 reais. Dólar tá caro, né? 8 reais. Tá dando aí 1.40. Beleza. Saquei mais 1.40 aqui. 20... Foi 21, certo? Mais 1,40 vezes 21. Eu saquei mais 29 dólares. Exatamente. Foi 30 dólares que eu saquei. Exatamente. 21. Cadê? 29. Vamos colocar aí. 30 dólares sacados. Exatamente foi daí que eu decidi. Agora eu lembro. Beleza. Então aqui até agora eu saquei 3. Saquei 1. Saquei 21. Aqui, ó. Eu saquei mais 11 no dia 18 do 10. Beleza. 18 do 10. Então ela tava quantos aqui, ó? 18 do 10 ela tava 10 reais. Beleza? 10 reais vai dar ali quase 2 dólares. 1.80 eu saquei 11. Mesmo 11. Vai dar mais 20 dolinhas aí. Vai, mais 20 dolinhas sacados. Ih, mano. Ontem, ontem aí, dia 24 na verdade. É, foi ontem. Porque foi ontem que eu saquei. Onde foi segunda, né? Foi terça? Sim. Ontem foi terçaí. Não, então foi ontem e ontem. É, eu saquei mais ou menos ali uma... De madrugada liberou pra mim. Eu consegui sacar mais 25. E, cara, essas 25 eu explorei. Por quê? Eu vendi ela, na hora que ela tava aqui, 18 reais. Então 25 dela me deu 13. Não, não tava mais. Ah, que tem o valor de agora, né? 25. Vezes 18. Me deu aqui 450. Foi uns 435 reais que eu peguei, beleza? Então eu vou colocar aqui 435 reais. Nesse, 77 dólares. E um saque. E um saque. Então, mano. Então, mano. Ó, vamos calcular aqui. Sacadas. Eu gastei... Eu gastei... Exatamente 80 reais pra entrar. Eu gastei aqui 14 dólares pra entrar. Beleza? Meu investimento inicial foi de 14 dólares nessa conta. Beleza? Eu tenho mais de uma. Na... De retirada eu tive aqui, total. 3 mais 24, mais 30, mais 20, mais 77,93. Eu já tirei até o momento 154 dólares. 154 dólares. Isso porque eu só tô contando uma conta, tá, pessoal? Eu tenho mais de uma conta, beleza? Eu pretendo abrir mais enquanto eles permitirem aí que tiver mais de uma. 154,93. Vai dar aí pra gente 860 reais e eu gastei 80. 80. 864 menos 80 vai dar aí, mano. 780 reais de profit em um mês, praticamente, aí no Block Farm. Deu um mês? Deu um pouquinho mais de um mês. É, completou um mês. Dia 22, né? Completou um mês aí do dia que eu fiz o depósito. Cara, então, manos. Realmente, muita gente achava que esse jogo era scan. Só que, igual o PVU. O PVU eu também entrei no começo do PVU, tá? Eu tenho meu farm aqui no PVU, cara. E o PVU também, todo mundo achava que era scan. Eu entrei no PVU com 280 reais. Até o momento, eu já saquei mais de 10 mil reais do PVU. Nesse momento, agora, tá difícil de tirar profit no PVU, sem dúvida. O jogo deu uma baixa. Mas eu ainda acredito que vai voltar, tá ligado? Não acredito que o PVU faliu. Eu acredito que tá passando um mau momento. E agora que vai lançar o PVP. E o PVE 3.0, o mais importante. O jogo vai dar uma alta e vai voltar. Esse é o que eu acredito, entendeu? Então, eu tô investindo em plantas. Eu tô tentando comprar umas plantas místicas aí. E é isso, mano. Esse daí é o que eu acho. Então, manos. Block Farm. Compensa. Tá compensando muito. Se você quiser entrar, lembrando que não é uma indicação de investimento. Se você quiser entrar, entra, fica de olho na moeda. Toda vez, todo dia de saque, que é segunda pra terça-feira, a moeda dá uma queda, beleza? Esse daqui, ó. Foi o dia de venda. Ela bate... Cadê? Então, aí... A última semana aqui. Ó. Dia de venda, ela dá uma quedinha, tá vendo? Ela caiu pra 11 reais, ó. Ela caiu pra 12. Ela caiu pra 11. Aí ela subiu. Aí ontem ela caiu pra... Ela chegou a bater 13, tá vendo? Então, se você for entrar, que é o momento que tá agora, tenta entrar quando ela estiver em baixa. Não dá pra saber se a moeda vai se manter nesse valor, tá ligado? Ela pode cair pra menos de um dólar de novo. Ela pode subir pra 100 reais. O que a gente sabe é que tem muita gente entrando, tá saindo do PVU, tá entrando aqui, beleza? E como esse jogo vai começar a sair mais jogos, assim, do tipo PVU, você pode ter certeza. Esse jogo aqui, ele é uma cópia do PVU. Um pouco melhorada em questão de tempo gasto. E, cara, eu tava vendo o... No outpaper, eu tava vendo informações dele, cara. E, cara, vai tá tendo muito aí projeto bom pra eles, né? Eles tão pra lançar um negócio de PVP, né, Xerofim? Eles deram data lá já? Sim. É, o PVE. Ah, o PVE. Eles já deram alguma data. Eles disseram que tava logo lançando. Então, mano, é uma coisa massa, cara. É uma coisa massa, tá ligado? Então, tipo assim, lançou as NFT, vai lançar um marketing desse em breve aí, disfarada. Também. E, cara, pode ser uma hora boa até pra entrar. Eu vou entrar com mais algumas contas, beleza? Como pode eu vou entrar. Mas, aquilo, sempre com cuidado. Investimento, você sempre investe aquilo que você pode perder, tá ligado? Você nunca investe o que vai te fazer falta. E lembrando que quem quer investir em NFT é sempre um investimento de risco, tá ligado? Porque de NFT de 10, você investe pelo menos 2 é scan, cara. É a realidade. E se não for scan, a chance você dá um azar ali se ferrar é grande. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu entrei no BombCrip, tá ligado? Eu tenho 3 contas. No BombCrip, eu... Em uma conta eu tirei 4 comum. Nas outras, duas eu tirei raro. Na conta comum, eu vou demorar 666 meses pra pegar meu ROI, tá ligado? Que eu entrei quando tava... Tava 20 reais cada boneco, cara. Eu gastei 400 reais pra entrar, praticamente. Não, foi mais. Quase 600 reais pra entrar. Então, mano, tem que tomar cuidado com o investimento, tá ligado? Tem que tomar cuidado. Mas, aquilo, se você sempre começar a investir no começo de projeto... Eu vou tentar trazer todo o projeto que eu investi. Vou tentar trazer pra mostrar pra vocês. Aí vocês verem se vale a pena ou não. Se vocês estudam o projeto, tá ligado? Se vale a pena ou não vocês investirem. Esse vídeo de hoje foi pra mostrar pra vocês o BlockCarm da minha opinião. Não é spam. Pode ser que futuramente vire? Pode. Sem dúvida. Qualquer jogo pode virar spam futuramente. Mas, até o momento, o jogo tá pagando. Tá pagando muito. Eu ganhei já muito dinheiro aqui. Pretendo ganhar muito mais, igual eu fiz no PVU. Beleza? E é isso, mano. O BlockCarm aí, pra mim, é um PVU 2.0. Tá pagando muito. E eu espero que a moeda não explode. Chegue uns 100 reais lá, igual o PVU. Tem chance, porque é muita gente entrando. Tá ligado? Muita gente entrando. Se Deus me livre aí, o PVU falir... Eu acho que ainda o BlockCarm explode mais ainda. Tá ligado? Mas, espero que o PVU não falha. Não falha, tá? Então é isso, guys. Quem gostou aí, se puder deixar aquele like, se inscrever nesse canal, que eu agradeço. Vai ter vídeo de NFT. Não todo dia, mas toda semana aí. Eu vou tentar trazer vídeo de NFT pra vocês, de dicas aí. Beleza? Então é isso, manos. Valeu. Dá um tchau aí, Xaropim. Alguma coisa pra dizer, Xaropim? Não, não. Xaropim, diz pra gente aí. Quanto você investiu? Quanto você já tirou? Eu já lucrei no que eu decostei e tô criando mais uma conta, né? Então... A gente vai criar sua conta ou ano? É o quê? Vai criar sua conta quando? Oh, já criei hoje. Ah, você já criou? Já pegou a tudo já? Sim. Só na próxima semana pode tirar. Não, mas você já o quê? Você investiu o quê? Foi 140 porque eu comecei com 14, né? E eu comecei a 10. Ah, e sim, você já entrou com a mais. Já tirou mais do que 140? Sim, muito mais. Já criei uns 300. Aí, ó. Então é isso, pessoal. O Block Farming aí pra vocês, mano. É isso. Valeu. Falou. Lembrando, o link do site vai estar aí na descrição. E eu tô lançando também meu Discord lá. Meu Discord, ele é focado em CS. Mas também a gente vai mexer com o NFT, beleza? Se não quem quiser colar no Discord lá, é só vir aí, manos. Valeu. Fui.